Existem muitos objetos feitos de prata, de brincos a talheres. E uma coisa comum entre eles, além de precisar ser rica pra ter, é que vão ficando pretos com o tempo. Agora, você sabe por que eles ficam pretos? E qual é a melhor forma de reverter isso em casa? Então vem comigo que hoje nós vamos entender e testar tudo isso. Os produtos de prata escurecem graças a uma reação entre a prata e substâncias presentes no ar, principalmente compostos de enxofre, formando sulfeto de prata, que é preto e se acumula na superfície do objeto. Sais e umidade podem acelerar a deposição de sulfeto de prata, e é por isso que essas peças escurecem mais em locais com maresia e em pessoas que transpiram muito. Essa é a razão da prata escurecer em velocidades diferentes dependendo de quem está usando. A má notícia é que não tem como evitar o escurecimento. Uma vez em contato com o ar, as reações começam a acontecer. A boa notícia é que tem como remover esse depósito de sulfeto e tornar a peça de prata brilhante de novo. Existem algumas formas realmente científicas de se fazer isso, e nós vamos testar aqui as que a gente consegue fazer em casa. Pronto, pra enfrentar qualquer desafio. Eu já vou começar o do vinagre, porque o do vinagre tem que ficar um tempinho em contato. Ah, cheio de vinagre. O quê? Não acredito. Então aqui tá o brinco, tá bem pretinho. Prontinho, vamos jogar na solução de vinagre e deixar. E vamos ver o que vai acontecer. Bom, então eu tenho aqui alguns objetos que eu adquiri ao longo da minha vida. Então eu tenho, além dos brincos que eu já coloquei ali no vinagre pra ficar agindo, tem aqui também esse outro par de argolinhas, tem esse outro aqui. Esses dois brincos, um deles eu já limpei, dá pra ver a diferença, ó. Esse daqui tá mais brilhante do que esse, esse aqui tá com um depósito bem intenso. E temos também a minha correntinha, que tá já meio escurecida aqui, dá pra ver que tem uns depósitos pretos ali. O primeiro método é a pasta de dente. Esse talvez seja o método mais conhecido, cheio de tutorial na internet, inclusive. A pasta de dente é o que a gente chama de abrasivo suave. Um agente capaz de dar uma lixadinha de leve em superfícies. No caso, ela é feita pra dar uma lixadinha na superfície dos nossos dentes, remover comida, bactérias e tártaro tentando se formar, sem remover o esmalte que reveste os dentes. Por isso, ela consegue também remover a camada de sulfeto de prata do seu brinco, sem causar danos a ele, como deixar a superfície irregular ou abrir um buraco. Mas uma leve camadinha de prata acaba saindo no processo. E pra fazer a limpeza com a pasta de dente, não há muito segredo. Temos aqui, então, pasta de dente, já tirada do tubo, por quê? Porque o tubo não pagou nós. Vou fazer a argolinha, ó. Então, essa aqui, a argolinha antes ficar brilhante novamente. Vamos lá. Qual é a desvantagem desse método? Meleca um pouco a mão, não é mesmo? Mas pelo menos o cheirinho que fica é um cheirinho de mento, que é um cheirinho bom. Acho que deu. Dá pra ver aqui, ó, os coisinhos pretos que saíram do brinco. Então, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar um paninho, dar uma limpadinha pra tirar o excesso da pasta de dente aqui. Acho que foi. Ó, ainda saiu mais um tantinho aqui, ó. Tá vendo? Com o pretinho aqui. E aí, vamos comparar com o outro brinco do parque, não foi limpo ainda. Então, ó. A preta voltou a brilhar. Mas, eu não sei se vocês conseguem perceber por essa imagem, que ela tá começando a ficar um pouquinho áspera. Esse brinco que eu tenho, ele é muito antigo já. Tipo, eu acho que era criança quando eu ganhei esse brinco. E ao longo do tempo, eu fiz muitas limpezas nele. A maioria com pasta de dente. Então, ele já tá começando a ficar meio ásperozinho aqui. Mas, ó, dá pra ver que limpou super bem e funciona muito bem. Porém, em breve vai começar a depositar de novo. O segundo método é alumínio com bicarbonato. Agora, você vai sentir o quê? Um pouco cientista em casa. Aliás, muito cientista em casa. Legal. A gente vai usar eletroquímica pra reverter o processo de escurecimento da prata, sem remover nenhuma camadinha dela. Então, no caso, se eu soubesse disso há anos atrás, antes de ser uma pessoa farmacêutica, pra evitar usar pasta de dente e coisas abrasivas no meu lindo brinquinho de prata, talvez eu tivesse conseguido mantê-lo por mais tempo. Mas, enfim. Sem culpa. O que a gente vai fazer é uma reação química simples com água quente, bicarbonato de sódio e papel alumínio. O alumínio é um metal que oxida muito mais fácil do que a prata. Então, ele vai entrar nessa reação como um bode expiatório pra ficar escuro no lugar da prata. A água e o bicarbonato vão formar uma solução de condução, que a gente chama de eletrólito, permitindo a troca de íons entre a prata e o alumínio. Essa reação vai converter o sulfeto de prata em prata metálica de novo, como se a gente voltasse no tempo. Bom, então, pra fazer isso, é só forrar um recipiente com papel alumínio. Aí, aqui eu vou usar a corrente de prata, porque não é muito simples de limpar com pasta de dente, porque tem várias entranciazinhas aqui. E é isso, porque fica mais fácil botar o negócio assim. E aí, eu vou colocar também, vou colocar outro brinco do parzinho da argola aqui. Então, essa aqui eu já limpei com pasta de dente, esse aqui eu vou limpar com a reação. Então, eu vou botar ali. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar bicarbonato. Tá falando uma ou duas colheres, mas não fala de que tamanho. Então, eu tô usando a colher que cabe no pote aqui. Acho que tá bom. Os químicos morrendo agora. E aí, a gente vai despejar água quente. Quanto tempo precisa? Não faço ideia. Vamos descobrir juntos. Então, agora são 17h49. Vamos ver quanto tempo leva pra ele começar a ficar limpinho novamente. Então, eu tenho... Temos esse aqui pra comparação. Vamos aguardar. Daqui a pouco a gente volta. Pra ver o que aconteceu. Gente, o brinco da reação. Olha! Acabei de tirar esse daqui. E aí, pra comparar, esse aqui é o que eu tinha limpado com a pasta de dente. Olha, ficou tão bom quanto. Talvez até melhor? Não sei. Funcionou. Gostei. Achei que ficou até melhor. Tava brilhante. Ó, correntinha. Ó, não tem mais aquele aspecto de áspero que tava ali nela. Até agora, meu método favorito. Nossa. Só vou fazer esse agora. Tá vendo, gente? A química pode salvar a sua vida. Bom, o terceiro método é o método do vinagre branco. O vinagre é uma solução de ácido acético que consegue reagir também com o sulfeto de prata e transformar o que era uma substância preta em uma incolor. E aí, enxaguando a peça de prata, você remove tudo que tiver na superfície e ela volta a brilhar. O mesmo vale pra outras coisas ácidas, como limão e ketchup. Porém, eu acho um desperdício usar ketchup pra isso. Eu prefiro manter o ketchup só na minha batata. E aí, aqui é simples. É só mergulhar as coisas no vinagre e esperar ele fazer a mágica sozinho. Como isso demora um tempinho, eu coloquei ali logo antes de começar a gravação do vídeo pra ver se realmente iria funcionar. Gente, eu odeio o vinagre. Tipo, o cheiro de vinagre é um negócio que me dá um pouco de asco. Mas vamos lá. Então, vamos ver. Ficou aqui no vinagre uns 10 minutos. Bom. Aparentemente, assim, tá a mesma cor. Vamos esfregar pra ver se sai. Não parece ter saído muita coisa, não. Deixa eu pegar o outro pra comparar. Esse aqui eu esfreguei. Ah, tá um pouquinho mais brilhante. Mas não aconteceu um milagre aqui, não. Assim, você pode usar uma solução? Recomendo usar o bicarbonato e o alumínio com água quente ali. Porque, ó, realmente ficou um pouquinho mais brilhante. Mas não tá tão limpinho quanto os outros. Meu veredito. Funciona, porém, não tanto quanto eu gostaria. Vou tacar tudo na solução de bicarbonato ali. Bom, e aí, por fim, nas minhas buscas na internet pra procurar métodos de limpar prata que as pessoas usavam, encontrei um que usava casca de banana. Sei explicar? Não sei explicar. Parece que tem alguma coisa a ver com a abrasão da casca, com alguma substância que também reage com o sulfeto de prata e acaba removendo. Porém, não consegui realmente encontrar explicações químicas confiáveis que pudessem me ajudar a explicar isso pra vocês. Se você assistindo esse vídeo, sabe dizer o que acontece e por que as pessoas usam casca de banana. Aliás, não sei se vai funcionar. Nós vamos testar isso aqui agora, porque eu não testei antes. Inclusive, minha bananinha está aqui. Não dizia qual banana, nem se tinha que ser muito madura ou muito, não sei. Tem uma banana prata. Eu vou pegar um pedaço aqui da casca, depois eu como essa banana pro lanche, ela não vai ser desperdiçada. E aí eu vou usar esse brinco aqui. Ó, e aí pra comparar, esse aqui é como ele deveria ser. Dá pra ver a diferença da cor. Então vamos ver se vai funcionar. Aí diz que é só esfregar a banana. Quer dizer, a casca da banana. Eu vou ter banana dentro do meu brinco agora. Ó, mudou nada não, gente. Não limpou absolutamente nada. Já podemos considerar um mito da internet? Eu consideraria um mito da internet. Não limpou. Vou tacar esse brinco aqui também na solução de bicarbonato, porque foi o que eu gostei mais. Bom, gente, é isso. Espero que eu tenha ajudado um pouco vocês a entenderem um pouquinho mais da química, da prata, da limpeza da prata, de tudo mais que a gente pode fazer em casa. Se você gostou desse tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários o que mais você gostaria que a gente testasse aqui. E quais técnicas vocês veem aí pela internet que vocês gostariam que a gente testasse cientificamente e explicasse se funciona ou não. É isso. Um beijo, gente. Compartilha com todo mundo que você achar que pode curtir esse conteúdo. Se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo novo. E segue a gente lá nas redes sociais. Um beijo e até a próxima. Tchau. E se funciona, por que que não funciona? E se não funciona, bom, porque você foi por... É, eu não sei explicar. Bom que eu limpei todas as minhas coisinhas de prata, né? Aproveitei o vídeo pra fazer as coisas que eu tinha que fazer. Tchau.